Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Baby Alive Olivia. O que a gente vai fazer aqui hoje, filha? Ué, eu não sei. O que nós íamos fazer aqui hoje? Conta pra eles o que foi que vocês me pediram. A Olivia inventa cada um, amiguinhos, que vocês nem sabem. Ah tá, me lembrei. É que lá na minha escola, várias amiguinhas minhas estão usando turbante. Aquele chapéu bonitinho, de pano, na cabeça. Ai, fica tão lindo, eu queria um também. Aí a mamãe disse que sabe fazer, então pedi pra ela fazer um pra mim, né? Você vai fazer, não vai mamãe? Vou sim, filha. Então vou aproveitar que você me pediu pra fazer e vou ensinar aos amiguinhos também como fazer um lindo turbante pra Baby Alive deles. E servem todas as bonecas, mamãe? Bom, todas do seu tamanho, né? As menores tem que fazer um pouco menor. Mas isso eu vou explicar depois. Ah, então tá bom. Amiguinhos, se você já está gostando dessa ideia, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Ah, e aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. Assim você pode comentar em todas as postagens. Mãe, mostra aí como fazer. Vou mostrar, então vamos lá, amiguinhos. Pra fazer esse turbante, nós vamos precisar de um pedaço de lycra de 35 por 35. Você vai ver o lado que estica mais. Ó, o que estica mais é esse. Então ele vai ficar na horizontal. E você vai juntar com este aqui. Vamos juntar as pontas. Dobrei ao meio. E vou dobrar ao meio novamente. Vamos pegar a fita métrica e vamos marcar. Deixa eu ver aqui. Tem 17. 17,5, né? Mais ou menos. Se eu alinhar certinho, 17,5. Então você vai alinhando, vai marcando todo 17,5. Ó. Aqui 17,5. Aí vem mais pra cá. Sempre saindo aqui dessa ponta. Até dar toda a volta. Agora você vai unir esses pontos. Vou prender com o alfinete só pro tecido ficar no lugar certinho. Ó, alinhadinho. Aqui com as laterais. Tem que ficar bem certinho. Então vou prender com o alfinete. Vou botar um aqui no meio. E outro aqui na ponta. Nossa, o alfinete que não espeta, gente. Já viram isso? Deixa eu pegar o outro. Nunca vi um alfinete que não fura. Ó lá. Não sai. Ai, meu Deus, saiu. Tá direitinho? Vamos pegar uma tesoura e vamos cortar. Vou tirar o alfinete. Vamos abrir. Agora nós vamos pegar uma agulha com linha. Eu tô usando linha de pês-ponto porque é uma linha mais grossa. Tem que ser uma linha mais grossa, senão ela pode arrebentar. Então você usa linha de pês-ponto. Aí a gente vai começar fazendo um alinhavo em toda essa borda. Vou deixar um espaço aqui na frente. Pode ser o espaço que você quiser. Não precisa ser muito não. Aí eu vou botar aqui, ó. Começar aqui na frente. Vou fazendo assim, ó. Entrando e saindo. Até chegar lá no final. Terminei, vim até o final. Agora eu vou vir pro lado de cá. Onde eu deixei esse espaço. E vou ver. Eu comecei aqui por cima. Eu saí aqui na parte de cima. Então eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo que vai ficar um de frente pro outro? Eu não posso começar aqui por cima. Senão ele vai ficar torto. Então eu vou começar da mesma maneira que eu saí ali do outro lado. Olha. Olha só. Os dois pontinhos estão juntinhos. Agora eu vou continuar até chegar aqui novamente. Gente, os pontos não precisam ser muito largos nem muito pequenininhos, tá? Vou sair aqui. Agora é só você puxar toda essa linha. Vou passar aqui por dentro do ponto que eu comecei, ó. E vou puxar pra poder franzir. Olha só. Olha só. Só você ajeitar pra que ele fique com toda essa parte aqui ficar aqui pra dentro. Ó. Ajeita tudo. Puxa bem a linha. Por isso que tem que ser uma linha grossa. Porque se você puxar e uma for uma linha fina, ela vai arrebentar. Então depois que você puxou, fica segurando e dá um pontinho pra poder segurar. Dá um nozinho aqui pra poder prender essa costura. Cadê a minha ponta? Ficou perdida. Puxar bem. E vou dar um nozinho. Prontinho. Olha, eu vou virar a minha toquinha. Porque eu quero que o meu... A minha abertura, ó. Essa parte aqui, que é a borda, fique pra baixo. Se eu deixar assim, a borda fica pra cima. Eu quero a borda pra baixo. Pra ficar com o acabamento perfeito assim, ó. Só você ver de qual lado que você saiu com a linha e entrou. Pra que fique desse jeito. Com as abinhas voltadas pra baixo. Agora, pra não ficar com essa abertura aqui. Você vai passar um pouquinho de cola quente. E vai juntar essa parte aqui, ó. Agora nós vamos pegar um pedaço de filtro. Que seja mais ou menos na cor do tecido que você usou. O mais parecido que eu tenho é esse aqui. E você vai cortar um círculo com esse tamanho aqui, mais ou menos. Vamos medir quanto tem aqui. O meu tem mais ou menos uns... 3 centímetros. Eu vou cortar com 4. Vou fazer um círculo de 4 centímetros. Vou dobrar aqui assim. Dobro ao meio. Vou marcar 2 centímetros. Porque é 4, né? Vou marcar aqui 2. E aqui também. Aí a gente vai fazer aquela coisa que a gente fez. Se você não tiver alguma coisa redonda pra já cortar, ó. É só você desenhar mais ou menos. Pronto. Agora é só cortar. Olha. Mais ou menos isso aqui. Agora eu vou cortar essa parte aqui de cima. Tamanho não tem um tamanho certo. Você corta do jeito que você quiser. A gente vai vir aqui por baixo. E vamos colar bem aqui. Cuidado pra não colar muito na beirada. E aparecer aqui, ó. Então você tem que colar bem pra dentro. Pra que não apareça. Então vou passar a cola aqui. Não bota muita cola não, pra não ficar feio o acabamento ali e depois ficar aparecendo. Ó. Agora é só colar aqui. Pra tampar aquela parte ali que a gente fez que ficou toda embolada, né? O franzido. Esse aqui vai ficar por dentro. Agora a gente vai deixar esse aqui de lado um pouquinho. Vamos pegar mais um pedaço do tecido de 15 por 20. Vamos dobrar. Vou dobrar assim. Esse aqui pra dentro. Esse daqui eu vou botar pra cá. E esse daqui eu vou sobrepor. Bem aqui. A gente pode até botar mais pra dentro um pouquinho. Você pode distribuir aí da maneira que você quiser. Se você quiser pode prender com o bico de pato ou com o alfinete pra ele ficar no lugar direitinho. Vou pegar agora uma agulha com linha. E vou começar a costurar como se eu fosse fazer um laço mesmo. Começo bem aqui no meio, ó. Logo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. São oito pontos que nós vamos fazer. Seis. Deixa eu puxar aqui porque o meu não tá saindo mais. Tá ficando duro. Seis. Sete. Oito. Vamos puxar. Você pode tirar esse excesso aqui. Deixa eu tirar aqui. Não precisa desse montão de pano aqui. Agora é só juntar bem aqui no meio. Puxar bem. E eu vou dar a volta. Pronto. Agora pra prender isso aqui, eu vou dar um pontinho aqui atrás. Pronto. Dei um nó e vou cortar a ponta da linha. Que é a linha que sobrou. Prontinho. Aí agora sim você ajeita o laço. Agora vou pegar mais um pedacinho. Pode ser bem fininho. Vou dobrar assim. E vou... Esse tecido aqui é meio difícil de dobrar. E vou botar o outro assim. Pronto. E vou passar bem aqui no meio. Ó. Aí você puxa bem aqui pro meio. Estica bem ele, ó. Aí você pode cortar este excesso. Ó. Pode deixar bem rentinho. E agora você vai pegar a agulha. E vai costurar. Aqui atrás o acabamento não precisa ficar perfeito. Porque não vai aparecer. Então é só você costurar essas duas pontinhas aqui. Pra poder fechar esse acabamento do laço. Olha. É só ajeitar. Botar ele pro meio. Que ele ficou meio fora do centro. A gente ajeita. Pronto. Agora é só voltar aqui com o nosso turbante. Vou passar um pouco de cola bem aqui. E aqui também. E aqui no meio eu posto um pouquinho. Pra não ficar aparecendo depois ali do outro lado. Agora é só você vir bem aqui em cima do nozinho. Olha. Com aquela emenda ali que a gente fez. E colar o laço. Vamos apertar bem. Prontinho. Olha só. Não fica aparecendo nada. Tudo com acabamento direitinho. E o nosso turbante está pronto. Olha que fofo. Você pode fazer na cor que você quiser. Então deixa eu pentear aqui o cabelo da Olivia. Pra gente experimentar o turbante nela. E ver como vai ficar. Prontinho. Então vamos colocar. Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ajeitar aqui a franjinha. Ajeitar aqui o cabelinho. Nossa. Olha só que lindo que ficou. Deixa eu ver filha. Vira pra cá. Ai. Ficou uma graça. Só tem que ajeitar aqui o cabelo, né? Deixa eu ver. Nossa. Ficou muito linda. O que vocês acharam, amiguinhos? Vocês gostaram? Muito fofo, né? Mas acho que tem que descer mais, filha. É mais aqui embaixo assim, ó. Olha. Tem que ir ajeitando pra poder ficar direitinho. Ah. Ficou linda. Só tem que centralizar esse laço. Porque ele tá meio de lado. Muito fofinho, né? Olha lá. Ai, meu Deus. Ela inventa cada uma, né? Ai. Agora que é um turbante. Vê se pode. Você gostou, filha? Gostei sim. Era bem assim mesmo que eu queria. E dessa cor, você adivinhou até a cor que eu queria, mamãe? Ah, filha. Por que será que eu adivinhei a cor que você queria? Você tá usando rosa. Eu imaginei que você queria um turbante rosa, né? Ai, ficou tão lindo. Eu adorei. E vocês, amiguinhos? O que vocês acharam? Mamãe. E como eu perguntei antes, esse turbante serve pra todas as Baby Alives? Olha, serve pra todas que tiver o seu tamanho. Tipo a Sara, a Sofia. Mas se for assim, tipo a Laurinha ou as outras menores, tem que diminuir um pouquinho o tecido. Esse eu fiz com 35. Aí você tem que fazer com 30 centímetros. E pode fazer pra bebê também. Pra um bebezinho maior, bebezinho de verdade mesmo. Se você quiser fazer pra um bebê, é só você cortar o tecido com 40 centímetros. Aí vai ficar legal na cabecinha dele. Viu só que legal, amiguinhos? E aí, o que vocês acharam? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, agora eu vou arrasar na escola também com o meu turbante. Ai, ai. E aí, ai.